Que o Eterno abençoe a cada um de nós e eu convido a vocês a estudarem comigo a palavra de Hashem. Cadê o passador de slide? Irmãos, hoje pela manhã nós falamos sobre a paraxá Vaierri, que é a última paraxá que nós estudamos do livro de Gênesis, que conta a história de Jacó abençoando seus filhos, convidando seus filhos para que viessem até ele. E eu falei sobre três pontos nessa manhã. Eu falei sobre... A primeira coisa que eu citei como lição do doutorá é que os nossos atos, aquilo que nós fazemos em nossas vidas, nós carregamos na bênção que receberemos. Sejam na bênção que receberemos, nas bênçãos que receberemos, ou seja a ausência delas. Por que eu citei isso? Porque quando Rubem, Simeão e Devi recebem primeiramente a bênção do seu pai, e o seu pai também abençoa com coisas boas, mas quando eles recebem a bênção do seu pai, o seu pai lembra dos seus atos maus que eles praticaram. E isso foi um ponto importante na bênção de Jacó sobre o seu filho. E eu ensinei, por isso que o pastor José comentou aqui, que quando nós recebemos o perdão do Eterno, isso não nos isenta da consequência daquilo que nós praticamos. Então saiba que tudo aquilo que nós vivenciamos pode ser fundamental para a bênção que o Eterno deseja dar a mim e a você. Então é importante que os nossos atos sejam pautados dentro do parâmetro da justiça. Segunda coisa que eu ensinei acerca dessa paraxá da manhã é sobre José. Que após a morte de Jacó, Fabrício, os seus irmãos ficaram preocupados que José iria tratá-los mal. Porque eles fizeram mal para com José no passado, e após a morte do seu pai Jacó, eles ficaram preocupados como seria o tratamento de José para com eles. E José, ao saber disso, chora. E eu disse que quando nós liberamos o perdão com os nossos lábios, o nosso sentimento tem que seguir o mesmo caminho de liberar o perdão. E que nós precisamos deixar as coisas que nós perdoamos para trás. Falei isso pela manhã, que às vezes nós, como casais ou como famílias, sempre temos a mania de trazer para o presente aquilo que nós já perdoamos no passado. Deus não nos pede para que esqueçamos os problemas ou as dificuldades que enfrentamos no passado, mas Ele pede para que a gente, de fato, venhamos deixar essas coisas para trás e que o nosso sentimento também acompanhe essa liberação de perdão. E José fez isso. Quando eles perceberam que o seu pai tinha falecido, eles ficaram preocupados como que José os trataria. E assim José chega para os seus irmãos e fala bem, fala ao coração deles. Não pense que farei mal a vocês. Cuidarei de vocês e dos seus filhos. E o terceiro ponto que eu ensinei pela manhã, eu falei sobre o termo da nossa congregação e tem um pouquinho do que eu vou falar hoje. Reset veemit. Como que eu tiro ali esse... Ela colocou. Reset e emit. Está aqui. É o nome de nossa congregação. Reset quer dizer graça e emit quer dizer verdade. E eu queria falar um pouquinho acerca do reino de Hashem. Da responsabilidade que nós temos para com esse reino, né? Porque nós temos uma expectativa de reino, eu acho que é uma cultura que nós vivenciamos, que é muito diferente do que a palavra do Eterno fala e do que o judeu tem acerca do reino. O judeu nunca faz, ele nunca desassocia reino desse mundo que nós estamos vivendo. Nunca desassocia. Ele sempre teve a compreensão que o reino, ele só é possível se de fato nós conseguirmos unir o que nós vivenciamos em nosso mundo físico juntamente com o mundo espiritual. Não simplesmente da forma como nós estamos vendo. É lógico que o reino de Deus vai ter uma espiritualidade muito mais profunda do que nós podemos imaginar, né? O profeta Isaías diz que aquilo que o olho não viu, que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para nós. Então, nenhum homem é capaz de exemplificar de fato o que será o reino. Mas uma coisa é real. O reino tem uma particularidade do mundo físico que nós vivemos. Uma vez eu contei uma frase de um rabino e aquela frase muito me marcou quando ele estava discutindo, não estava discutindo, ele estava conversando com uma cristã e essa cristã falou assim, eu acredito que o meu Messias trará paz sobre a terra. E ele disse, que bom, minha irmã, a nossa religião também acredita que o Messias trará paz sobre a terra. Mas uma coisa que eu vejo que é muita distinção entre a nossa religião e talvez outras religiões, que nós, como compreendemos que o Messias há de trazer paz sobre a terra, nós já começamos a trabalhar desde antemão. Eu já começo a fazer aquilo que o Messias vai estabelecer no período milenar, que assim nós cremos, eu já começo a vivenciar neste momento. Por isso que Yeshua disse que o reino está em vós. porque nós já começamos de antemão a vivenciar esse reino, vivenciar um ambiente familiar onde a presença de Deus é constante, vivenciar em nossas vidas individuais onde a presença de Deus está em tudo em nós, entender que nós entregamos o caminho ao Senhor e no mais Ele tudo fará. Isso é vivenciar o reino. Isso é vivenciar o reino. Então, se eu quero de fato entender sobre o reino, eu não posso desassociar esse mundo físico no mundo espiritual. O que diz Yeshua acerca do reino? Como que Ele faz a sua oração? Como que é a oração do nosso Mashiach? Que Ele nos ensina a ter como exemplo. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, venha a nós. Não que nós possamos ir para o reino, mas que o reino venha a nós. que seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita onde? Nos céus. Ou seja, se eu quero de fato vivenciar esse reino, eu não tenho como desassociar desse mundo físico que eu estou vivendo. Quando as pessoas querem vivenciar a santidade sem conviver com as pessoas, ela nunca vai alcançar a verdadeira santidade. É a mesma coisa de eu aprender a perdoar, distanciando da pessoa que eu quero perdoar. Eu nunca vou aprender o perdão. Se eu quero de fato aprender a santidade, se eu quero de fato viver o reino, reino fala de rei, reino fala de lei, reino fala de povo, fala de nação. Reino tem esses compostos, tem essa composição. Então, eu preciso entender que o reino nós estamos vivendo. Agora, eu preciso compreender quem é o meu rei. Quem é a minha referência? Quem é a lei que está regendo esse reino? Se eu não entender isso, se Exu está falando que um reino precisa vir do céu a nós, nós precisamos entender que lei rege esse reino. E eu quero mostrar a vocês uns textos aqui. Eu quero que vocês associem a escatologia cristã, vamos dizer assim. A escatologia é a ciência, eu acho que eu posso chamar de ciência, é a ciência que tenta decifrar o período dos últimos dias. Aharit Ramin, os últimos dias. Eu quero que vocês leiam esse texto comigo e tentem associar isso dentro da escatologia cristã. Vê se tem alguma associação, essa compreensão, nós vamos morar no céu, nós vamos ser arrebatados, tem lógico que dentro desse contexto de arrebatamento, tem sempre um contexto judaico por dentro disso. Mas essa visão de que nós seremos arrebatados, que nós depois desceremos para julgar a humanidade, eu quero trazer você um pouquinho uma realidade mais palpável, mais real dentro da palavra de Hashem. Olha esses textos comigo, abre a sua Bíblia. Primeiro, Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Tentem associar esse texto dentro dessa visão de que a igreja substituiu Israel, de que a Torá foi abolida, de que nós seremos arrebatados, a igreja será arrebatada, depois os judeus, aqueles que não creem em Yeshua, ficarão e desceremos para julgar. Tenta trazer a realidade dentro desse texto. Eu sempre cito aquele texto de quando, eu acho que é Simeão, quando o Espírito diz a ele que ele não faleceria até que ele visse a salvação, Simeão, não é? Simeão. Até que ele visse a salvação de Israel. E quando Miriam, Maria, vai apresentar Yeshua lá no Beit Hamikadash, lá no Templo de Jerusalém, ela sobe para a apresentação, tinha cumprido o período de purificação dela, após o parto, ela sobe para apresentar uma chia e ela entrega uma chia nas mãos de Simeão. E ele diz, ele olha para o menino e diz assim, este menino será posto sobre tropeço e muito de Israel. aí ele diz que Yeshua, Jesus, o nosso Messias, seria a luz para o gentil e a glória para o teu povo, a glória para o povo de Israel. A glória para o povo de Israel. Se eu te perguntar hoje, a história de Yeshua para o povo de Israel, por acaso a história de Yeshua trouxe alguma glória para o povo de Israel? Até hoje não. Até hoje não. Judeus foram perseguidos pelas cruzadas, em nome de Jesus. Judeus foram perseguidos pela inquisição, no nome de Jesus. Até hoje não. Mas leia comigo Ezequiel capítulo 37, e vão entender um pouquinho sobre esse contexto. Deixa eu... Eu tenho meia hora para ensinar a vocês, porque eu tenho 10% de bateria no meu iPad. Então, ele ajudou vocês hoje. Ezequiel capítulo 37, no verso 15 diz assim, veio a mim a palavra do Senhor, quanto a ti, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, então toma o outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a nação de Israel, seus companheiros. Ajuntas um ao outro, para que se unam e se tornem uma só na tua mão, quando os filhos do teu povo te perguntarem, não nos declararás o que significam essas coisas? Então tu lhes dirás, assim diz o Senhor teu Elohim, eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei a vara de Judá dessa forma, farei delas uma só vara, elas não serão, elas se farão uma só na minha mão, os pedaços de madeira em que houveres escritos, estarão na tua mão perante os olhos deles, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu tomarei os filhos de Israel, dentre as nações, irmãos, presta atenção no versículo 21, que essas profecias estão se cumprindo em nossos dias, em nossos dias, em 1948, inicia o cumprimento dessa profecia, quando a nação de Israel é constituída e estabelecida, e os judeus até hoje fazem a sua migração, emigração para Israel, e migração, disse, assim diz o Senhor Deus, eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei a sua terra, deles farei uma nação na terra dos montes de Israel, um só rei, será o rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais o futuro se dividirá em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas postasias, e os purificarei, então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, nunca mais se contaminarão, nunca mais haverá pecado, aqui está falando exclusivamente para a nação de Israel, olha, e fala de Yeshua, haverá um só rei, olha o verso 24, o meu servo Davi reinará sobre eles, e Davi aqui representa uma chia, o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, andarão nos meus juízos, juízos, não tem como você desassociar o termo Mispat, que é juízo em hebraico, não tem como você desassociar esse termo da Torá, não tem como, e guardarão os meus estatutos e observarão, habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, habitarão nela, eu e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi meu servo será o seu líder eternamente, farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna, eu o estabelecerei e os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo, entre as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre, se eu te fizer a pergunta, você vai responder muito claro, haverá Israel? Sim, haverá um rei? Sim, haverá uma lei? Sim, haverá nações? Sim, olha a profecia, então as nações saberão, saberão, uma vez eu disse para uma pessoa, quando ele falou assim, eu quero viver a nova Jerusalém, e eu disse, meu irmão, para que você possa conviver na nova Jerusalém, você precisa aprender a estar ligado com a terrena, você precisa aprender a estar ligado com a terrena, os judeus acreditam numa nova Jerusalém, num novo céu, numa nova terra, acreditam, eu falo, esse dia eu estava conversando com o pastor, e ele comentando, falando, eu falei, pastor, vamos ser inteligentes, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, e o senhor me responde, se Yeshua não estivesse vindo, há dois mil e poucos anos atrás, se Yeshua estivesse vindo hoje, em nossos dias, onde ele estaria? No Brasil, em Nova Iorque, na França, ou em Jerusalém? Ou em Israel? Em Israel. Com quem que ele estaria? Na igreja católica, na igreja presbiteriana, na igreja batista, ou numa sinagoga? Numa sinagoga. Onde ele se levaria? No shabat, no domingo, na segunda-feira, ou na terça-feira? No shabat. Qual festa que ele celebraria? Natal, carnaval, dentro do contexto cristão, ou uma festa judaica? Uma festa judaica. Por que que a igreja está tão desassociada dessas coisas? Por que está? Se nós queremos, de fato, viver um reino, a glória profetizada acerca de Simeão, quando vê o Mashiach, ele está dizendo sobre essa glória aqui, que o Eterno fala, que haverá só um rei, sob Eruxalai, onde as nações terão a referência desse rei. Terão a referência desse rei. Se você voltar um pouquinho, no capítulo 36, olha o capítulo 36, deixa eu ver aqui, verso 22, Diz-lhe, portanto, a nação de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, a nação de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois eu vos tirarei dentro das nações, vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espagirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Todas as vossas imundiças, e todos os vossos ídolos, vos purificarei. Posso te mostrar diversas profecias, aí tento associar isso, olha aqui ó, Sofonias capítulo 3, verso 13 a 15, O ramenecente de Israel não cometerá iniquidade. O que eu estou querendo te mostrar? Que a glória profetizada sobre Yeshua, quando Simeão visualiza ele, dizendo que ele será a glória de Israel, luz para as nações, para os goins, para os gentios, e glória para a nação de Israel, ele estava se declarando nessas profecias, onde Yeshua irá reinar sobre Eurushalay, e todas as nações terão a referência da palavra de reterno, como a sua santidade. Eu acredito nisso plenamente. Se você crer que a palavra do eterno há de reinar sobre a humanidade, e você encontra diversas profecias falando acerca disso, diversas profecias, você precisa entender que a santidade estabelecida na palavra do eterno, você precisa vivenciá-la hoje. Hoje. Olha aqui ó, O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, não haverá pecado, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, e deita-se-ão, e não haverá quem os espante. Cante alegremente ó filha de Sião, rejubila Israel, regozita e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, e exterminou o teu inimigo, o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mal algum. Outro texto. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da mundiça, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, da terra, da terra, tirarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória, eu também farei sair da terra os profetas, e o espírito de impureza. Zacarias capítulo 13, verso 1 a 2. Eu falo para os irmãos que aqui frequentam essa casa, tem alguns irmãos que tem uma ascendência judaica, e a maioria não. E quando nós estamos aqui no serviço da manhã, nós fazemos o serviço da Torá, e nós cantamos músicas e bênçãos sobre a nação de Israel, e todo Israel. A única forma que eu posso entender, quando nós falamos de igreja, eu não consigo falar de igreja sem falar de Israel. Não existe igreja sem Israel, irmãos. Tire isso da tua mente. Quando Yeshua diz que ele veio para o seu povo, ele estava dizendo uma verdade, e você só pode se associar se você faz parte, se você se une, e a única forma que você tem de se unir à nação de Israel, pois você não tem sangue, é através do Mashiach. É através do Mashiach. Por isso que Isaías diz, que aquele que se abraçar a minha aliança, e chamar a sua Torá de forma deleitosa, darei um nome acima do nome de filho de filhas. De quem que ele está se referindo? Do povo de Israel. Você faz parte das bênçãos, dada a Abraão, Isaac e Jacó, quando você adere à fé de Yeshua. É o que diz João. E a todos aqueles que nele crer, dê o poder de serem chamados filhos de Deus, não filhos da carne nem do sangue, mas filhos do Espírito. Você faz parte desse reino de Israel aqui, profetizado, que diz que não achará mal algum, porque o sangue, o sacrifício do justo Messias, estará sobre eles, como está sobre mim e sobre você. Está sobre mim e sobre você. E eu quero te mostrar aqui as palavras de Yeshua, para que você entenda isso de forma mais clara. Por que eu estou falando isso, irmãos? Aqui nós estávamos cantando aqui, quero ver, Senhor, quero te ver, Senhor. Às vezes nós precisamos ter sabedoria no que nós pedimos, né? Precisamos ter sabedoria no que nós pedimos. O pastor José comentou isso. E é difícil nós líderes aqui ensinar os irmãos da congregação a terem uma referência de música dentro da palavra do Eterno. A própria palavra. Se você quer ver o Mashiach, se você quer ver o Eterno, olhe para o teu Messias, olhe para o nosso Mashiach. O que diz, Felipe? Senhor, mostra-nos o pai, Felipe. Eu sempre tenho mais dificuldade de lembrar os nomes do que minha mãe. Minha mãe, quando eu queria chamar o Francisco ali a brigar, ela chamava a Lidiane e o Luciano antes de chegar a mim. Então, a primeira pessoa que ela chamava estava aliviada, porque não era ela. Quando Felipe pede a Yeshua para que mostre o pai, o que que Yeshua diz? Felipe, estive tanto tempo convosco e não viste? Quando eu digo que eu faço a obra do meu pai, eu estou dizendo que ele está em mim, assim como eu estou nele. Se nós queremos, de fato, ver o nosso Criador, se une ao nosso Mashiach, pois ele é o intermediador entre Deus e os homens. Viva conforme esse Mashiach te ensinou. Viva dentro dos princípios que ele estabeleceu. Tome as decisões tendo referências da palavra do Eterno. E nós vamos entender isso aqui um pouquinho mais à frente. Marcos capítulo 4. Vai lá comigo. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Verso 1. Eu quero ler o verso 1 todinho. Diz assim, Outra vez, Yeshua começou a ensinar junto ao mar e ajuntou essa grande multidão de sorte que entrou e sentou-se num barco. Afastando da praia, e toda a multidão estava à terra, à beira do mar, na praia, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina, escutai, saiu o semeador a semear, semanhando ele, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram, outra caiu em pedregais, onde não havia muita terra, logo nasceu porque não tinha terra profunda, saindo, porém, o sol queimou-se e secou-se porque não tinha raiz, outra parte caiu entre espinhos, crescendo espinhos, a sufocaram e não deu fruto, outra caiu em boa terra e deu fruto, germinou, crescendo, produzindo a 30, 60, 100 por 1. Verso 13. Então Jesus lhe disse, Não percebeis essa parábola? Como, pois, entenderei todas as outras? O semeador semeia a palavra, a palavra é semeada, os que estão junto ao caminho são aqueles que, quem a palavra é semeada, tendo eles ouvido, vem logo o inimigo e tira a palavra que foi semeada no coração, da mesma forma, o que recebe a semente em solo rochoso, são aqueles que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, não tendo, porém, raiz em si mesmo, são de pouca duração, sobrevindo a duração ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente escandalizo, os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza, e as demais ambições entram, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera, os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto, um a 30, a outra a 60, e a 100 por 1. Uma vez eu aprendi com o Rabino Yosef Cholan sobre esse texto, presta atenção aqui, que isso aqui é muito importante. Quando nós olhamos esse texto dentro da cultura ocidental, nós entendemos que somente um aqui tem valor, somente aquele que dá, faz com que a semente venha a frutificar. Mas na cultura oriental, somente um aqui, está totalmente alheio à palavra do eterno, que é aquele que está fora do caminho, é aquele que não quer viver o caminho, ele escolheu ter outro Deus como a sua direção. Mas os outros dois, eles lutam, eles recebem a palavra, eles, porém, estão entre as pedras. Outro, recebem a palavra, mas eles estão entre os espinhos. E o sentido de Exu aqui, não era excluir esses, mas era de incentivar que aquele que está dando frutos o tempo todo, incentiva esses que estão entre os espinhos, entre as pedras, a dar fruto. É onde a maioria de nós estamos. gostaria que a maioria de nós estivéssemos na boa terra, dando fruto a cem, a trinta, cem por um. Mas a maioria de nós estamos entre os espinhos, entre as dificuldades da vida, entre as pedras que nos fazem sentir a dor. A maioria de nós estamos ali, só que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, o nosso justo Messias. Ele sim é a semente boa, e Ele está nos incentivando a ser como Ele. Nós estamos aqui a todos a lutar por isso, irmãos. Quer ser pastor, quer seja rabino, quer seja rocha, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós lutamos com as nossas dificuldades. Eu fui no médico essa semana, desculpa compartilhar aqui, às vezes, as nossas fraquezas, né? E fui no pneumologista, que eu estava sentindo um incômodo aqui. Graças ao Eterno, não deu nada. E cheguei lá, ela falou assim, e eu falei, doutora, estou com uma dor na nuca, não tem que... Eu estou sem quatro funcionários lá no meu trabalho. De dez, quatro não estão trabalhando. E eu falei assim, mas o que aconteceu, Francisco? Eu falei, doutora, eu vou no meu trabalho, a cada cinco minutos, chefe, ajuda nisso aqui, chefe, ajuda nisso aqui, chefe, me ajuda nisso aqui. Vou para a minha casa, meu amor, faz isso aqui, meu amor, me ajuda nisso aqui. Vou para a congregação, Francisco, me ajuda nisso aqui. Às vezes, nós precisamos de ajuda. Às vezes, nós precisamos. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes, nós não queremos ajudar, e queremos, precisamos, né? Mas, às vezes, precisamos de ajuda, precisamos de vocês. Precisamos fortalecer uns aos outros. É isso que Exu está nos ensinando. Eu não posso jogar quem está entre os espinhos, quem está... Até quem está fora do caminho. Eu preciso incentivar e ser um exemplo para ele, para que ele entre no caminho. Para que ele queira evoluir. E quando Exu está dizendo isso, ele está falando de uma progressão do reino. Reino é assim, incentivando as pessoas que não compreendem do reino, a viver conforme ele. A santidade do reino, a transformar as famílias, a transformar as pessoas, a fazer com que as pessoas sejam boas, é um maior sentido do que religião. É muito maior do que religião. Religião só divide parede. Só divide pessoas. E nós somos superiores a essas coisas. No verso 26, desse mesmo capítulo, diz-se aí, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente à terra. Dormiu e levantou de noite ou de dia, a semente brotou e cresceu, não sabendo ele como. Brotou e cresceu, irmão Alberto. A terra por si mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se passa a foice, porque ela é chegada a seiva. De novo ele diz, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou que parábola representamos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia, é menor de todas as sementes sobre a terra. Tendo, porém, sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Você sabe qual é a semelhança entre essa palavra do semeador, a outra que ele diz que a semente por si própria é brotada e ela cresce? Todas as parábolas há o contexto de evolução. Por que Yeshua compara essas palavras ao reino? Porque o reino não é um ato, o reino é um processo. O reino não é um ato, o reino é um processo. Quando você fala que o reino começou na cruz do Calvário, você não está dizendo a verdade. O reino de Deus começou na queda de Adão. Na queda de Adão, quando ele profetiza que da mulher viria a semente que pisaria na cabeça da cobra. Ali estava sendo profetizado uma chia, a hesed, a hesed da humanidade, a graça da humanidade estava sendo profetizada. Ali estava o processo de reino, de estabelecer de novo a união com Hashem. Isso que Yeshua está dizendo, que um reino é um processo, que essa glória prometida à nação de Israel é um processo. Que o reino na tua vida é um processo. E nós precisamos vivenciar esse processo. As pessoas me perguntam, como perdem salvação? Eu tenho um contexto muito diferente do que é inferno, salvação, dentro desse contexto que as pessoas têm aí. Mas como se perde salvação? Eu entendo que perda da salvação é você deixar de cumprir os estágios de evolução que o eterno exige para você. O nível de exigência no início do seu chamado será menor do que no fim. O fim será maior. O início, o fim, a exigência da santidade na tua vida, na minha vida, será maior no fim. Eu sempre falo isso aqui na congregação. Quando Yeshua diz que eu não vos chamo mais de servos, mais de amigo, ele está querendo dizer que os discípulos evoluíram. quando o eterno fala que ele tem que revelar as coisas a Avraham, porque Avraham era unido a ele, ele estava falando de uma união com Avraham. Quando Jacó muda o seu nome de Yaakov para Israel, é uma evolução, é um patamar a mais. Precisamos subir a escada do reino, irmãos. E para subir a escada do reino, eu preciso vencer as minhas etapas. Eu preciso viver a palavra do eterno em minha vida. Viver a santidade dela. E eu quero te fazer unir ao teu Messias. Ensinei aqui de manhã. Hesed, vem, mit. Eu falo a graça. Graça é um favor imerecido. Eu estou cheio de graça. Preciso de muita graça. Minha mãe, minha sogra, Yeshua Hamashia, repleto de graça. Graça é um favor imerecido. Imerecido. Só que a graça, ela só é necessária, ela só se faz empregada ou aplicada quando eu falto com a verdade. Quando eu falto com a verdade. E para que haja um equilíbrio na relação do homem com o eterno, ele enviou a sua graça. Mas, da mesma forma como tem o chamado da graça, existe o chamado da verdade, da justiça. E esse equilíbrio, esse equilíbrio de que a verdade é plena na minha vida, eu só consigo quando eu estou unido ao meu Messias. Por isso que Romanos capítulo 4, verso 6, disse que quando nós cremos no Machia, as justas exigências da Torá se cumprem em nós. Porque o eterno não olha a falha do Alarcon, não olha a falha do irmão Alberto, não olha a falha do frecixo, mas ele olha o sacrifício perfeito do nosso Machia, do nosso santo Messias. E ele é o nosso Machia. Só que assim como a semente que floresce, assim como o fruto que dá o ano todo, ele nos incentiva a viver uma vida de perfeição. Não é o que diz Yeshua? Ser de perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. A graça não inibe o processo de santidade. A graça não me impede o processo de santidade. Pelo contrário, ela é o atributo de Hashem que me faz atingir a verdadeira santidade e perfeição. Sem ela, não alcanço. Sem o Machia, é impossível a humanidade estar presente. Eu ensinei hoje pela manhã. Quando você estuda no hebraico, Bereshito capítulo 1, todos os nomes de Hashem aparecem mais de 15 vezes. Nem contei, mas você pode contar lá que dá mais de 15 vezes o nome de Hashem. Todas as vezes está escrito o termo Elohim. O primeiro versículo, Elohim, Bereshito Bará, Elohim et Hashamai. Criou Elohim os céus e a terra. Quando os rabinos ensinam que quando o termo Elohim aparece, é porque o atributo da justiça está prevalecendo, está sendo evidenciado. Quando o Eterno cria o mundo, ele cria baseado na justiça, na referência da Torá, tendo a verdade da Torá para a humanidade. Faça o bem, ame o teu próximo, viva com sinceridade, viva com verdade, não minta, não traia, não diga mal ao teu semelhante. Mas quando entra o pecado, não seria possível a humanidade viver sem a graça, sem o nosso machia. E Deus o envia. Ele é o termômetro, que faz com que nós possamos alcançar a santidade proposta de perfeição a mim e a você. Ele é o termômetro. Porque nesse percurso, muitas das vezes, os nossos atos maus, eles vão ser maiores do que os nossos atos bons. E eu lembro de Paulo, né? Senhor, eu orei três vezes para que isso se afastasse de mim. E Yeshua chega para ele e diz, Paulo, a minha graça te basta. A minha récita, pastor Zé, te basta. O fato de termos a récita de Hashem, não inibe, Fabrício, de buscar a santidade. Esse é o grande problema do cristianismo. A gente acha que pelo fato da Torá ter sido dada para o povo judeu, e foi de fato dada para o povo judeu, mas se você, como servo de Hashem, abraçar a Torá em tua vida, e você praticar aquilo que é possível a você, e com um coração sincero, meu irmão, você não tem noção do nível de santidade, de relacionamento com o eterno que nós teremos. Não temos noção. Yeshua tem preparado uma comunidade sem mácula, sem ruga, e não consegue atingir esse estágio, se nós não vivermos uma vida de santidade. E eu falo que santidade é amar a Deus acima de tudo, amar o teu próximo, como a ti mesmo, como nós fizemos, guardar o Shabat, unir a sua família, celebrar as festas bíblicas. É lógico que tem um mandamento que é mais importante do que o outro, ou tem mais peso do que o outro. Francisco, eu não tenho condições de guardar o Shabat ainda. Pois bem, meu amado, continue no seu trabalho, sustentando a seu lar, a sua vida, mas ame o Shabat no teu coração, que o eterno há de te abençoar, porque nós que vivimos ao Deus vivo, dono do ouro e da prata, ele abençoará a tua vida. ame a Torá, porque ela é a revelação do nosso machia. A palavra que se fez carne materializou no meio de nós, tabernaculou no meio de nós. Ame essa palavra, busque-a, que seja ela o seu deleite, que seja ela a sua maior inclinação. Nós não temos inclinação para a palavra do eterno, nós temos tempo para tudo, irmãos. Para a internet, para o Facebook, para a brincadeira, para estar com o filho, para estar com o esposo, para estar com o marido, para trabalhar, mas para nos atentar, para a mitzvah, que é o mandamento de estudar a palavra do eterno, nós não temos. E não temos de fato. E Yeshua nos ensina que é com força que adentramos no reino. Com força. No mundo nós teremos aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci este mundo, e ele nos deu todas as condições para assim vencer. Todas as condições. A semelhança nas parábolas, é que o reino sempre está avançando, sempre progredindo, em um reino a um rei, a uma lei, e a uma nação. E Yeshua é a porta de entrada, para que você se relacione de fato com o teu Messias, com o teu Elohim. Com o teu Elohim. Você quer conhecer ao eterno? Conheça o teu Mashiach, viva os ensinos do teu Messias. Ele está presente. Eis que estou convosco, desde até a consumação dos séculos. Eu estou convosco, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. Aqui nós ensinaremos o estudo dentro da Torá, mas sem abrir mão do nosso Mashiach. Sem deixar de falar daquele que transforma, daquele que modifica o coração do ser humano, assim como a Torá modifica. A palavra do Eterno modifica o coração do ser humano. É evidente que sim. Todas as expressões e termos dado a palavra do Eterno, está no Mashiach. A palavra é o caminho? É. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando, segundo a sua palavra. Então, ele é o caminho, assim como a palavra é. A palavra é luz? É. Lâmpada para os meus pés, e luz para os meus caminhos. Eu sou a luz do mundo. A palavra é viva? É. É vida para aqueles que nela se apoiam. Está aqui, ó. É a árvore da vida. É a árvore. É a árvore. É a árvore da vida. É a árvore da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos os termos dado a palavra de Hashem estão no nosso Mashiach. Ele é aquele elo de santidade que nos impulsiona a viver a perfeição, irmãos. A todos nós, sem exceção. Eu falei que pela manhã a igreja conhece o chamado da graça. Precisa retornar para o chamado da verdade. João disse que a graça e a verdade foram reveladas no Mashiach. E só conseguimos atingir a santidade se tivermos esses dois atributos unidos a nós. E só tem esse atributo da raça e da verdade se o Mashiach estiver presente em nós. Se Yeshua, Yeshua é aquela união, eu não vou adentrar nesse ponto não, que eu tenho 5% de bateria. Mas no mundo, dentro do contexto judaico, o mundo espiritual é dividido em várias camadas espirituais. Nós vivemos a camada mais inferior. É a camada que oculta tudo do eterno. Tudo do mundo espiritual, pouco vemos. Pouco vemos. Nós conseguimos visualizar a fisonomia das pessoas, as tribulações que enfrentamos, as bênçãos que recebemos físicas. Mas pouco vemos do mundo espiritual. Porque nós estamos na camada inferior do mundo espiritual. E existe uma camada do mundo espiritual que ela é superior a todas. Nessa camada, diz que a Shekinah de Hashem está prevalecendo em tudo. A Shekinah, a glória. A glória dita por João. A glória dita por João. E eu quero entender e quero traduzir isso dentro do contexto de João. que Yeshua diz que existe uma correlação com ele com o eterno ou uma relação com ele com o eterno que ninguém vivenciou. Que ninguém vivenciou. Seja nesse mundo físico, seja no mundo espiritual. Ninguém vivenciou. E eu quero entender, pastor Zé, que Yeshua está falando deste mundo espiritual. Olha o que ele diz em João capítulo 17. O pastor José falou este texto. João 17. Tendo disse estas coisas, Yeshua levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que também o teu filho glorifique a ti. Pois lhe deu autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta. Que conheça a ti o único Deus verdadeiro, e Yeshua Hamashi a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Deixa eu ver aqui os textos que eu coloquei. Eu acho lindo este louvor, este texto, tem um louvor que diz, Não se turbe o vosso coração, Crê de Deus e também em mim, Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha este texto. Não se turbe o vosso coração, Crê de Deus e também em mim, Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Eu vou-lhe teria dito, Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, E vos preparar lugar, Virei outra vez, E vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, Estejai vós também. Eu até falei aqui pela manhã, E eu vou repetir essa frase judaica, Que eu gosto de conciliar o contexto da tradição judaica, Dentro daquilo que Yeshua, O que os apóstolos estavam ensinando. Olha como que existe um patamar, Além do mundo, Do jardim do Éder, Que nós conhecemos, Que você lê em Gênesis capítulo 1, Que está além, E é citado dentro da tradição judaica. Olha o que é que a Gemara é um comentário da Mishnah, Que forma o Talmud, Juntando essas duas compreensões. A Gemara pergunta, Que recompensa é indicada na frase, Nenhum olho viu, Nem ouvidos ouviram, Que é o que diz Isaías, se eu não me engano. O Rabinio Rochi Oben Levi disse, Esse é o vinho preservado em suas uvas, Dos seis dias da criação. Ninguém bebeu esse vinho, E portanto, ninguém pode apreciar sua qualidade. Reish Lakish diz, Este é o Éden, É o Éden, Que nenhum olho jamais viu. E se você disser, Onde Adão viveu? Adão, o primeiro homem viveu. Se não no Éden, A resposta é, Que ele morava no jardim, Não no Éden. E para que você não diga, O jardim é a mesma coisa que o Éden, E eles são indistinguíveis, O versículo declara, Eu honri o Emigil do Éden, Para irrigar o jardim. Gênesis aqui, Capítulo 2, verso 10. Indicando que eles são dois lugares distintos. Quando você estuda Gênesis, Diz que no virar do dia, Uma voz vinha e falava com Adão, E essa voz saia de um local, E encontrava Adão, Que estava no jardim. O que eu estou querendo te dizer isso? Que o nosso Mashiach, Está numa posição espiritual, Que nenhum ser celestial, Espiritual está. Que ele é a nossa união com o Pai, Que é neste lugar, Onde o Éden, Nós devemos viver, E onde nós precisamos buscar, Larkon. E o nosso Mashiach é a nossa união, É a nossa referência. É neste lugar, Que nós precisamos buscar a santidade. E para que você viva, Esse Éden, Você precisa viver a santidade. Você precisa viver a santidade. Eu vou dar uma compreensão bem sucinta, E eu já estou terminando, Se vocês me dêem dez minutinhos, Bem sucinta, Do que, A compreensão de sofrimento pós-morte do judaísmo. Vou dar bem sucinta mesmo, Não é para você sair achando que é só isso, Porque não é só isso. No judaísmo, Quando você compreende por sofrimento pós-morte, Ele entende que quando nós viemos para esse corpo físico, Nós possuímos camadas espirituais, mãe, E também camadas físicas. Essa camada física, Ela se alimenta só de coisas materiais, De coisas finitas, Que tem fim, finitas. Ela se alimenta, Ela quer dormir, Ela quer se alimentar, Ela quer dormir, Ela quer engordar, Ela quer dormir, Ela quer fazer isso, Ela quer fazer aquilo. Nada que está no âmbito espiritual eterno, Ela deseja, Porque ela não foi criada para isso. E ela só há de alimentar com as coisas finitas. Existe um âmbito espiritual, Na qual, Esse âmbito é aquele sopro de Hashem, Sua Neshama, Que ele sopra sobre nós, Que nos fez seres viventes. Essa alma é eterna, E ela só se alimenta de coisas espirituais. Ela só se alimenta de coisas espirituais. Se você dá a essa alma, O alimento que não é dela, Ela morrerá, Ela deixará de expressar a sua eternidade, Vamos dizer assim. Se você submete a tua alma, As coisas na qual ela é alimentada, Que são coisas espirituais, O teu corpo será beneficiado com isso, E você viverá bem. No contexto judaico, O sofrimento, É quando você alimenta a tua alma, Nas coisas na qual ela não foi, E não deve ser alimentada. De pecado, De prostituição, De mentira, De lascivia, De falso testemunho, De ódio, De opressão, De submissão, De sobrepor as pessoas. Quando você alimenta a alma, Com essas características, Quando ela parte para o mundo espiritual, Ela se sente envergonhada, Porque ela está com uma roupagem que não é dela, E aquilo causa sofrimento para a alma. Esse é o contexto, De que, Principal do judaísmo, No sentido de sofrimento, Você alimentou a sua alma, Daquilo na qual não faz parte da característica dela. Qual que é o remédio para isso? Primeiro, nosso machia. Segundo, A santidade da Torá. A Torá é a palavra do Eterno, Que nos faz viver, Essa realidade de santidade. Nós conseguimos trazer para esse mundo físico, Aquilo que é eterno. A palavra do Eterno é eterna? Ela é eterna, Então ela é para a sua eternidade. Ela é para a tua alma, Ela não é para o teu corpo físico. É isso que nós precisamos entender. O chamado do nosso machia, A revelação do nosso machia, Está em viver a santidade da palavra do Eterno. Hoje presente, Hoje presente, Francisco, Nós somos salvos através do quê? Do nome de Yeshua Hamashia. Mas isso faz com que nós tenhamos a responsabilidade de viver a santidade. É o que diz Hebreus capítulo 12, verso 14, O 14, verso 12, Sem santidade seguir a paz com o todo, É a santificação, Sem a qual ninguém verás o Senhor. Ninguém verás o Senhor. Assim como está o chamado da fé, De você crer no machia, Está o chamado da santificação. Está o chamado da santificação. Olha o que Yeshua está dizendo, Yeshua está em um patamar acima, Por isso que Hebreus disse, Que o seu nome está acima de todo nome. Hebreus não, né? Hebreus fala no sentido que o seu chamado é acima de tudo. João capítulo 1, verso 18, Ninguém jamais viu a Deus o Filho unigêndo que está no seio do Pai. No seio do Pai. No seio. No interior, no sentido, né? É quem o revelou. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do homem que está no céu. Não que alguém tenha visto o Pai, A não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu. Só ele viu. Não é no mundo físico, não é espiritual também. Adão não viu. Adão não viu. Ele foi beneficiado com algo muito além do que nós podemos vivenciar hoje. Mas ele não viu. Só o Adão Cadmon, o homem original, o primeiro homem. Yeshua Hamashiach. Homem na forma de dizer, né? Só o primeiro. Ele sim é o homem original. Criado a imagem e semelhança de Hashem, na qual nós precisamos nos espelhar. Ele sim é a Torá viva, na qual nós precisamos vivê-la. Ele sim é o Senhor do Shabat, e qual nós precisamos observar o Shabat. Todas as festividades apresentam o nosso Mashiach. Por isso que a Torá fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua Shekinah, a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de Hesed Vemete. João testificou dele e clamou, este é aquele que vem de quem eu dizia. O que vem após mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Hesed sobre Hesed. Porque a Torá foi dada por Moisés. A graça, a verdade, vieram por Yeshua Hamashiach. Aqui João está defendendo a Torá mais do que nunca. A graça contida na Torá, que sempre existiu. Sem graça, essa humanidade nunca andaria. A graça que está na Torá, que foi exercida por Noé. Para Noé. Que foi exercida para Avraham. Que foi exercida para Ló. Que foi exercida para Jacó. Que foi exercida para José. Que foi exercida para a nação de Israel. Que foi exercida para Moisés. Que foi exercida para Arão. Que foi exercida para Davi. Que foi exercida para os reis de Israel. Essa graça sempre esteve presente. E João está dizendo que a graça contida na Torá representa o Mashiach. Por isso que está essa frase aqui, no nosso Aron HaKodesh. Que é Êxodo capítulo 34, verso 6. Moisés tem a revelação do Messias em Êxodo 34, verso 6. A revelação do Messias. Yeshua diz que Abraão viu os meus dias e se alegrou. Tem? Você acha que não viu? Que Abraão não teve a experiência com o Mashiach? Teve. A Torá é a essência da vontade do Mashiach, irmãos. Por isso que eu falo que nós precisamos ser... O pastor José estava falando de reverência, né? Shabat é dia de nós nos santificarmos. Todos os dias é, né? Mas eu estou falando de Shabat. Buscar o amor ao próximo. Viver a palavra do Eterno. Aprender da sua santa Torá. Quantos de nós estudamos a Torá? Quantos de nós estudamos... Eu sempre falo aqui na congregação. Onde inicia o Evangelho? Nunca em Mateus. O Evangelho se inicia lá em Bereshit. Onde se encerra a Torá? Nunca em Devarim, em Deuteronome. Torá se encerra lá em Apocalipse. Quando Yeshua queria falar a respeito dele, ele sempre usava a Torá. Sobre a primogenitura. Por que está a benção sobre a primogenitura na Torá? Você acha que é à toa ou é uma referência ao Messias? Referência ao Messias. Por que que fala das festividades? Por que que ele é o senhor do Shabat? Por que que fala de peça? Por que que o sangue do cordeiro foi passado na festa da porta? Por que que Sukkot fala da Torá dada à nação de Israel? Por que que lá em Atos capítulo 2, tem que esperar a festa de Shavuot para que a Torá fosse dada? Para que o derramado espírito fosse dado? Por que que Sukkot fala sobre o tabernáculo que se materializou? que habita no meio de nós? Quem é o tabernáculo que veio habitar no meio de nós? Yeshua, Ramachia. Tudo aponta o Messias. Tudo apresenta a ele. Por que que nós temos o sacrifício de um cordeiro, de um animal? Por que que João ao olhar e fala, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo? Por que tudo aponta o Messias? Tudo fala acerca dele. E é isso que nós precisamos atentar. Yeshua é a nossa Torá viva. E se nós cremos nele, devemos andar como ele? Andou. Esse é o chamado nosso. Esse é o chamado meu e seu. Não fala andar de botar kippah, de botar talites. Irmãos, nós precisamos ser inteligentes em ouvir as pregações, né? Eu falo de coisas mais importantes. É benção colocar um talite? Não tenha dúvida que é. Não tenha dúvida que é. Mas isso não te faz judeu. Isso não te faz judeu. Não precisamos, não é esse sentido. Precisamos sim ter essas coisas como benção para nós. Precisamos sim respeitar a liturgia da nossa congregação, de uma congregação judaica. Faz parte. Mas não é isso, não é mais importante. Gentil foi criado pelo eterno. Gentil. Foi criado pelo eterno. Gentil. Não para o gentil ser como um judeu. Isso não impede também alguém que tem uma ascendência judaica resgatar suas raízes. Mas gentil é gentil. Nação é nação criada pelo eterno. Foi o eterno que criou as nações. Vai em Gênesis capítulo 11. As nações foram criadas pelo eterno. E o eterno as ama. E a respeita da forma que ela é. Não no sentido da idolatria. Mas é lógico que a respeita. Mas o povo judeu tem o seu papel. Não precisamos ser judeus para ter uma salvação. Poderemos sim ter a fé do povo judeu. Podemos sim comer das migalhas que caem sobre a mesa do nosso Senhor. Podemos sim estar sendo usufruindo das bênçãos da nação de Israel. Porque são as tuas bênçãos. Se é assim você crê no Messias. Eu falo muito isso. Pegamos o Deus do povo judeu. Pegamos o Messias do povo judeu. Pegamos a história do povo judeu. A Torá do povo judeu. O profeta do povo judeu. Excluímos os judeus. Coisa mais antagônica. É como se eu estivesse fazendo uma receita de bolo de aipim. E eu tiro o aipim. Não faz sentido. A revelação do Messias. E eu falei. Já passou os dez minutos? Não, né? Faltam dois. Faltam dois. A revelação do Messias está contida na revelação da Torá da tua vida. É o que ele fala. Eu já ensinei isso aqui diversas vezes na congregação. A palavra mandamento em hebraico significa mitzvot. Quando um judeu quer se referir o termo mitzvot, ele está se referindo a todas as categorias de mandamentos da lei de Moisés. Todas as categorias. E ele fala assim. Aquele que tem as minhas mitzvot e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Você quer receber a manifestação do teu Messias? Nós não estávamos cantando aqui. A Torá é o caminho. É um caminho para ter a revelação do nosso Messias. É ele que está dizendo. Não é o Francisco. Só estou repetindo as palavras. Agora, disse-lhe Judas, Senhor, e erudar, né? Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Yeshua respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. E viveremos para ele. E faremos nele morada. Quem não me ama, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. E para nós finalizarmos, e é finalizado mesmo, eu queria encerrar com esse texto aqui, Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Irmãos, quando você visualiza, e eu falei isso aqui pela manhã, o pastor José até repetiu. Me mostra inatorar o perdão do pecado de um homossexual. Me mostra. Eu disse isso. Me mostra inatorar o perdão de pecado de um homicida. Intencional, né? Você encontra inatorar o perdão do pecado de um homicida culposo, não doloso. Me mostra inatorar o pecado de, sei lá, vamos dizer aí, de edutério. Me mostra inatorar. A gente só consegue entender inatorar como lei. Sai dessa mentalidade que inculcaram na tua mente de Roma, de dois mil anos. Sai dessa mentalidade. Inatorar é muito mais do que lei. Fala de graça, fala de misericórdia. Quando Davi estava recebendo o perdão citado pelo profeta Natan, ele estava em cumprimento com a Torá. Estava em cumprimento na Torá. É lógico que a Torá fala de perdão nesse sentido. Porque a Torá fala que quando você se arrepende, e os rabinos ensinavam isso, o homem, mesmo que ele tivesse cometido um pecado de morte, ele seria perdoado. Mas quando Yeshua vem, ele vem para sacrifícios superiores. Para transformar o coração do homem. Para fazer que um homem que era homicida, passe a amar a vida. Um homem que se prostituía, vive uma vida de fidelidade. Um homem que roubava, passa a ser honesto. Um homem que era ignorante, passa a ser um homem manso. Esse é o Messias que transforma os nossos corações. Não abre mão desse Messias. A palavra de juízo, quando ela é pregada acima da palavra de misericórdia, fuja! Fuja! Porque tem que ter a verdade e a récida andando em equilíbrio. Se você dispensa para um lado e para o outro, irmão, há algo errado. E nós precisamos viver a vida do nosso Mashiach. Precisamos viver a vida do nosso Messias e testemunhá-la. E eu quero incentivar essa congregação que nós sejamos mais estudantes e praticantes da Torá. Porque este é o chamado do nosso Messias para nós. Você quer viver um reino? O reino começa hoje. Se eu perguntar a vocês, vocês vão responder. Há um Deus no reino? Um só Deus? Um só rei? Me responda, ele pode falar. Sim. Um só povo? Uma só lei? Você sabe que o reino de Deus é composto de um só Deus, um só rei, uma só lei e um só povo? Comece a viver hoje. Por isso que o reino de Deus está dentro de nós. Precisamos vivenciar hoje, pastor José. Que abandonemos os nossos pecados. Se cometemos um pecado, saiba, como o pastor José disse, que nós temos um sumo sacerdote que está à destra de Deus. O sumo sacerdote tem essa função, de nos levar àquele que é digno de toda honra e de toda glória. De nos fazer homens imperfeitos, receba o perdão pelo mérito de um justo. Um animal que não tinha culpa nenhuma, recebia a punição do teu e do meu pecado. Hoje nós temos o sangue daquele santo messias, do homem original, o único que viu Hashem, o único que tem uma conexão plena com Hashem. Este foi derramado por mim e por você. E é esse sangue que veste num altar de eternidade a eternidade. Olha o que diz Hebreus capítulo 8, verso 1 a 6. Ora, o ponto principal que temos dito é que temos um sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote? Yeshua Hamashia? De tal que está sentada nos céus à destra do trono da majestade. Ministro do santuário e do verdadeiro Mishkan, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a Torá, os quais servem de exemplo e sombras das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já pronto para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha Moisés, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrei. Mas agora alcançou ele, Yeshua Hamashia, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Esse é o nosso Messias. Se você quer viver o chamado da santidade, o Eterno deu a reset, a veemete, para que nós pleitinhamos. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto